Ele era o mais pequeno do grupo. Tentava encontrar o lugar dele. Num mundo tão grande. Este Natal. Começará. Uma viagem épica. Um sobrevivente corajoso. Vai crescer. E tornar-se. Um grande herói. A 20th Century Fox e a Reliance Entertainment apresentam. O maior acontecimento 3D. Em 100 milhões de anos. O tempo dos dinossauros. O filme 3D. Natal 2013.